Oi pessoal, tudo bem com vocês? Se você não me conhece, eu sou a Luisa Gomes, muito prazer. Se inscreve aqui no canal porque em novembro temos vídeos novos todos os dias. E esse é o nosso último Dicas da Lu. Já te mostrei como criar fotos com legendas e bem divertidas pra você postar no seu Stories do Instagram. Já te mostrei também como deixar os vídeos dos Stories mais animados, com legendas animadas, com música. E hoje eu vou te ensinar a criar vídeos animados. Sabe aqueles videozinhos com música, com transições, imagem que vem daqui, imagem que vem dali? São os vídeos que eu posto principalmente no Instagram do blog e uso até mesmo como abertura dos meus vídeos aqui no YouTube. É uma ferramenta bem legal de edição de vídeo e super simples que eu tenho certeza que vocês vão curtir bastante. Mas antes, para tudo e já clique em gostei. Ao longo desse mês, todos os likes são muito importantes pra mim. Então não esquece de deixar o seu like, deixa o seu comentário. Chega de falar, bora editar vídeo então. Vamos lá! E eu uso o aplicativo Magisto pra fazer esses vídeos. Aqui eu tô mostrando pra vocês no computador. Tem até os videozinhos que eu já fiz, mas você pode baixar o aplicativo pra editar no celular também, ok? Baixa e faz onde você achar melhor, tá? Aqui eu tenho os vídeos que eu já fiz salvo. E o legal é que o aplicativo, ele sempre cria vídeos a partir da sua biblioteca de fotos. Então ele pegou esses vídeos e essas fotos de novembro do ano passado e criou esse videozinho pra mim, tá? Mas vamos criar um novo agora. Eu vou usar só fotos. Ali em cima você viu que tá o Make My Video, eu acho que é isso, no botãozinho verde. Aqui o Upload pra gente subir as nossas fotos ou vídeos. Eu vou escolher algumas fotos. Mas você pode mesclar foto e vídeo, tá? O aplicativo, ele suporta esses dois formatos. Então, se você quiser, pode fazer só de fotos ou só de vídeos ou de fotos e vídeos, tá? Então, escolhe aí, ok? Ele vai subir as fotos. Tcharam! Essas são as fotos que eu escolhi. Quando você não tem o aplicativo pago, se eu não me engano, ele só te deixa subir dez fotos, tá bom? Agora, se você pagar, ele te dá um monte de benefícios a mais. Próximo passo é escolher o tema do nosso vídeo. O tipo de animação, o tipo de efeito. E ele aqui, ó, ele te dá vários tipos e formatos de efeito. Tem pra comida, tem pra festa, tem pra pets. E aí, se você clicar no Play, você consegue ter uma prévia. Na verdade, você consegue ver quais serão os efeitos que ele vai aplicar ao seu vídeo. O meu tá demorando um pouquinho pra carregar, ó. Aqui é um vídeo X que tá de fundo, mas tudo isso que tem de efeito aparecendo vai ter no seu vídeo. Vou mostrar mais alguns pra vocês. Então, assim, é muito viciante. Você vai querer fazer um vídeo pra cada tema. Tem inverno, tem verão. Provavelmente vai ter Natal também, tá? Então, essa segunda parte é que você vai escolher o efeito que você vai querer ter no seu vídeo. O tipo de vídeo, né? Então, aqui tem mais um que eu tô mostrando, ó. Ele coloca cor, coloca efeito. É muito legal, muito legal. E aí, eu vou escolher o meu, ó. Vou selecionar ali, Select. Agora, a gente vai escolher a música. Ele também te dá uma variedade enorme de trilhas. Mas, cada trilha varia de acordo com o tema do vídeo que você escolheu acima, tá? Pra ficar sempre combinando. E aí, você pode escutar um pouquinho da música, dando play e dar um select quando você tiver a sua preferida. Agora, você pode colocar um título pra aparecer no início do seu vídeo. Então, aqui eu vou colocar Luisa Gomes. É aquela frase de abertura. Pá! É o que vai aparecer no começo do vídeo. Aqui nos ajustes, você pode colocar o tempo que você quer o seu vídeo. Se você tiver muitas fotos, muitos vídeos, você pode ajustar o tempo que você vai querer que seu vídeo tenha. Tá? Aqui, como são poucas fotos, 30 segundos. Ali embaixo, a gente vai recapitular o estilo, a música, o título. E é só clicar ali pra ele começar a processar e criar o seu vídeo. Gente, é muito, muito fácil. E aí, ele te avisa quando o vídeo estiver pronto. E agora, vamos ver juntas o meu vídeo pronto! Vídeo finalizado. Você pode salvar ele em modo público ou você pode criar uma pasta privada. Você pode compartilhar nas redes sociais. Depende do seu pacote, tá? Então, se você convidar amigos, você tem direito a baixar alguns vídeos. E aí, quando você fizer o download, você vê o que ele te dá de benefício, tá? Então, aqui eu tenho o meu vídeo pronto. Eu já tenho vários que eu criei. Eu amo esse aplicativo pra fazer vinheta de vídeo. Pra fazer pequenos tutoriais. Porque, assim, ele não dá trabalho. Ele junta tudo o que você quer. E cria um vídeo lindo, fofo, com música, animado pra você. Então, você pode postar no seu Instagram. Você pode postar aqui no YouTube. Você pode postar no seu blog. E é um aplicativo muito legal. É o Magisto. Qualquer dúvida, é só me deixar um comentário. Então, agora você já sabe como criar vídeos animados, divertidos, fofos, pra postar onde você quiser. Se gostou desse vídeo, por favor, deixa seu like. É muito importante, principalmente ao longo desse mês de novembro aí, que todo like é muito bem-vindo. Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Compartilhe essa dica com as suas amigas, com os seus familiares. Espalha, espalha a mensagem pra todo mundo. Então, se gostou, clique em gostei. Deixa um comentário pra mim aqui, me falando o que achou do vídeo de hoje. Vou ficando por aqui. Amanhã eu tô de volta com mais um vídeo no Lu todo dia em novembro. Espero muito que vocês estejam curtindo. Beijo pra vocês. Fiquem com Deus. E até daqui a pouquinho. Tchau.